O desfile de 7 de setembro em Brasília atrai gente de todo lugar e de várias idades. Ex-combatentes se orgulham de participar do desfile todos os anos e eles são os convidados de honra. Já se passaram quase 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Estive no navio Itapajé, foi torpedeado. Estive no navio Vital de Oliveira, foi torpedeado. Mas as histórias continuam vivas, na memória de muitos deles. Seu José passou um ano combatendo na Itália, quando tinha 23 anos. Morou em navios de guerra e era municiador. Abastecia de balas os canhões. Quando estava em combate, tinha o coitado que tremia, que são a vara verde. Foi ferido diversas vezes. Eu fui ferido, fui ferido, aí baixei o hospital. Aí no hospital, eu achei que o enfermeiro não estava me tratando bem. Aí eu fugi do hospital. Muitos objetos usados pelos pracinhas durante as batalhas na Segunda Guerra Mundial continuam guardados aqui nessa associação de ex-combatentes brasileiros. Esse uniforme aqui, por exemplo, é reforçado e ajudou a proteger os soldados que lutaram no frio europeu. Aqui também tem gorros, luvas, um casaco de lã, tudo por conta das baixas temperaturas. Tem até um óculos especial que protegia contra a poeira, mas também contra a neve. E uma máscara de gás para o caso de ataques com substâncias químicas. Tudo isso continua guardado aqui para preservar um momento histórico para as forças armadas brasileiras. O seu heraldo Antônio Faria não foi enviado para lutar no continente europeu, mas teve o seu papel na guerra. Participava da vigilância nas fronteiras do sul do país. Nós tínhamos de 22 a 28 componentes desses destacamentos, que, além de tudo, tinha um sargento com um aparelho de rádio de comunicação. Para quê? Qualquer movimento suspeito que víssemos, a gente teria que sair correndo, porque 22, 28 soldados não podiam enfrentar um exército de 20, 30 mil que viria de lá. Mas seria uma situação de vigilância. E para lembrar a participação do Brasil na Segunda Guerra, o desfile de 7 de setembro tem a participação de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram na Itália, e Pracinhas. Mais de 20 mil soldados brasileiros foram enviados para o conflito. Os Pracinhas acho que representam o máximo que um país pode ter de humano, que é o sacrifício pelo próprio país, pela sua soberania, pelos seus ideais, pelos seus objetivos. Você sabe de onde eu creio, tenho um novo outro engenho, das selvas, dos cabeças, da boa...